Música Alô turma, olha só quem está no comando aqui hoje E essa dupla aqui hein? Adrianão no comando da abertura do nosso vlog extra pessoal Conta aí Adriana, onde nós estamos indo hoje? Estamos indo nas aves exóticas e raras Vamos lá, ver se tem muitas aves exóticas e raras E ver se tem o Koji lá Vamos ver se a gente encontra ele né Bruno, vai gravar um vlog com a gente Será? Bom, se ele não estiver lá, pelo menos bicho a gente vai ver Porque com certeza tem muito Você já foi lá Adriana? Não, vai ser a primeira vez Ah legal, então bora, a gente já está aqui na estrada pessoal Fica em Atibaia E é pertinho, a gente está indo para lá Conversando aqui, colocando a conversa em dia Falando sobre o que? Você acha que essas mulher que colocam a conversa em dia? A gente também, a gente está falando aqui sobre o período reprodutivo que se aproxima Técnica de ninho Preparativos para a temporada Ô Adriano, falando em preparativos para a temporada O Pavarotti está cantando muito, muito, muito Você cria canarinho doente, você não tem uma perdida lá não? Bruno, vou separar algo especial para você, cara, pode ter certeza Sério? Ô, com firme A família Aves e Criar está de prova ali, hein? Palavra do Elite Palavra do Elite, hein? Então tá bom Vamos seguindo aqui em pé na estrada e daqui a pouco a gente chega lá Para nós vai demorar muitos quilômetros Mas para vocês, ó Não basta de mágico Ó Adriano, pede para o pessoal deixar o like para fortalecer, uai Ô galera, não esqueçam de deixar o like, hein? Olha o joinha Compartilhar, se inscrever se não for inscrito E é isso, agora partiu Aves Exóticas e Raras Ó pessoal, chegamos aqui, morcegão na área Beleza, tudo bom? Tá aí já, o que tem de bicho para a gente ver aqui hoje? Chegou a puma ornamental ali, vamos lá dar uma olhada lá, Bruno Vamos, vamos olhar as pombas, vamos ver tudo Vamos lá Kelby tá aí também E aí pessoal, tudo bem? Ó, acompanha o canal, não acompanha? Acompanho sim, então vamos lá todo dia Vendo a novidade que chega para a gente Fechou? É nóis Gente, esse menino aqui tem um coração de ouro O Ale, que vocês estão cansados de ver já Oi pessoal, tudo bem? Quanto tem pra lá, ó O que tem de bom para nós aí, Ale? Pô, pegou Pegou Ó a coisa, tá vendo como tá sabendo as coisas aqui, ó? É, as pombas aí Ó, chegou as pombas, bom Vamos, vamos lá ver bicho Olha só pessoal, eu gosto de vir aqui na Aves Exóticas e Raras Que a gente sempre encontra pessoas especiais Que curtem fazer o que a gente faz lá na criação Tô aqui com o Marcel, conta aí Marcel A gente tava trocando uma ideia Ele é, acompanha, conta você vai Ah, eu acompanho o canal já tem Acho que mais de 5 anos aí Gente, ele tava falando antes dos grows das araras Antes dos grows, antes das araras É, eu acho que na época Que eu comecei a seguir Você ainda tava construindo a parte lá das chocadeiras Nossa, os primeiros barraquinhos mesmo Bem aí, sigo Aquela parte da construção lá da casa Lá da sua família, não tinha Aham Nada A laje lá Nossa, mil anos A obra tá embargada, mas um dia a gente volta, pessoal Não, vai, vai, vai Chega, chega, chega E você já cria o que hoje lá? Hoje eu tenho o Brahma Tenho uns marrequinhos E umas coedeiras Adquiriu aqui na loja? Adquiriu aqui Aí, tá vendo, pessoal? Aves exóticas e raras É o elo pra você começar a sua criação Vale a pena vir visitar, né? Vale muito a pena Mesmo que se for pra passear Pra conhecer um lugar gostoso A energia daqui é legal Eu conheci aqui passeando É... Aqui é um local que eu sempre passo Quando eu vou pra São Paulo Tenho família em São Paulo E hoje, assim, sempre que eu passo aqui Eu dou uma pesquisadinha Pelo menos se tem um ovinho galado Pra pôr na chocadeira Já deu certo os ovos daqui também? Vários Aí, pessoal, tá vendo? Porque a questão do ovo é muito engraçada Às vezes a pessoa não tem a condição De comprar uma ave Mas tem a condição de comprar um ovo O custo é menor O risco é maior Mas se comprar de um lugar de confiança Dá certo Exatamente Não, aqui normalmente É um ovinho galado aqui É em torno de 10 reais Independente da raça E isso é muito bom Nossa, daí eu nem sabia, hein? Tem de cisne branco? Eu já vou comprar um Não, aí cisne branco Eu acho que vai ser mais difícil Já pensou? Independente? Quem sabe, né? Não, se tivesse também Provavelmente eles colocariam no mesmo valor Porque o foco deles aqui São as aves exóticas e raras mesmo Quando tem ovo É quando bota aqui no quintal deles E aí eles deixam disponível Pra quem passa Isso aí Marcel, valeu por fazer parte da família Prazerzaço, Bruno Com certeza É uma honra muito grande Saber que o nosso trabalho Leva alegria Pra outras pessoas Que compartilham do mesmo gosto E conhecer o rostinho da família Aves Ecriar Enche o coração de alegria Obrigado mesmo, Bruno Com certeza Conhecer você foi uma surpresa Hoje por um acaso Eu tava indo Visitar meu irmão Que tá indo embora do Brasil E tava voltando Sempre eu passo aqui Aí eu tive a oportunidade De conhecer o prazer É o destino, cara Tamo junto Papai do céu preparou Agora eu vou dar um tour aqui Pra gente ver mais bicho Porque tem muita coisa pra gente ver Olha lá, ó Todo mundo colocando Papo em dia ali Hora do café Hora do café, né? Isso é ligeiro, Ale Cadê? Vou ver os filhotinhos aqui dentro Daqui a pouco a gente vê a bicharada lá Vamos ver o que tem de bombom, pessoal Que a gente acompanha juntos aqui, ó Quando vocês virem aqui Vocês já vão saber Onde tá cada cantinho Aqui, ó Ração Tem de tudo Eu ia levar Pro ninho do cisne Mas na boa Não vale a pena Porque isso daqui é fena É material desidratado Pra consumo A gente quer fazer pra Nidificar Imagina Isso aqui não ia dar nem pro cheiro Mas eu vi que tem lugar Que vende saco de fena Seria uma boa a gente levar Olha aqui Dá vontade de levar pra casa Não dá? E essas aqui são, ó Mansa Olha essa pérola aqui bonitinha Cadê? Não quer sair não, pessoal Vou deixar ela Aqui de boa Ó os periquitinhos Olha lá que bonitinho Que eles estão todos aqui Olha os pintinhos Olha que legal aqui, ó Essa lâmpada aqui Eu já falei algumas vezes Mas sempre tem pessoas novas Chegando no canal E eu reforço Esses dias, pessoal Eu recebi uma imagem no Instagram Que eu fiquei triste O rapaz me falou Bruno, fez frio aqui Eu liguei a lâmpada E mesmo assim morreu Meus 12 pintinhos Daí ele me mandou uma foto E a lâmpada, pessoal Era uma lâmpada de LED Lembrando que a lâmpada de LED Ela só emite luz Não emite calor E o que vai ajudar ali O pintinho nessa fase É o conforto térmico Porque eles não conseguem Regular a temperatura E a lâmpada tem que emitir calor Essa daqui, ó Ela é ideal Porque ela não emite luz Somente o calor Então eles podem dormir De forma tranquila Você encontra facilmente No mercado livre Enfim Olha só como que é O modelinho dela Qual é a que vende Essas lâmpadas térmicas? Não É um negócio bom Pra gente ter aqui, hein Isso daqui, ó Procura bastante E esses pintinhos aqui É do que? Embrapa Ah, é o Embrapa? Poxa, dá vontade De levar uns pra casa, viu? Mas a Evelyn confiscou Minha carteira Você acredita? Quem? A Evelyn Ela falou Você vai na Exóticas e Rara Deixa o cartão aqui Pra você não levar nada Deixa aqui Deixa aqui Pra você não levar Aí, ó Que bonitinhos os pintinhos Mas a mais bonitinha mesmo É aquela ali Que tá vendida Olha que coisa incrível Olha lá, ó A Sebritezinha prata Com todos os filhotinhos Vieram aqui Encomendar Já vendeu todos? Tá tudo vendido Olha que bonitinho, pessoal Você sempre pede Pra gente ter Na criação Quer pegar? Ela é brava? Vamos ver se ela vai Dar uma beliscada em mim Obrigada Ah, ela é bonitinha Gente É muito bonita mesmo Olha o desenho Parece realmente Uma pintura, ó Todas as pelinhas Sem exceção São bordadas Uma mais linda Que a outra Nós começamos os vlogs Aqui de uma forma Meio aleatória Porque a gente começou Lá do meio Agora esse aqui Tá vindo arrumar o boné Como se tivesse começando Ó Pronto Agora sim, ó Bom, pessoal A gente começou lá Viemos por dentro E chegamos na entrada Da loja Mas quando vocês chegarem Olha só A entrada é aqui Tá ventando Eu acho que tá vindo Uma frente fria Inclusive Deixa eu ver se é bonito Bozo As orelhas tá dentro Aqui Pronto Agora vamos ver aqui fora E a gente já vai ver nos viveirinhos Porque, sério Tem um bicho mais bonito Olha lá Quem tá chegando ali, ó Será que é o Koji? Será que o Koji vai sair ali? Cadê, ó? Você acha que é ele? Eu acho que é parecido com ele Vamos ver Vamos ver Vamos ver É o Raí Ô Raí Aves exóticas e raras Não mesmo sem você, rapaz Távamos sentindo sua falta Segura aqui Vira nosso câmera Aí Tranquilidade? Bom demais Tava fazendo entrega? Não Mais bicho? Ó, pessoal Chegando a vida Esse boneco era o seu, né? Era o seu mesmo? E aí? Eu tô do feliz É usado aqui Tá usado XZ é cansado já Esse daí Olha Deixa eu ver Putz, mano Você tem há muito tempo E nunca lá ver ele Tá vencido Tá gravado Tô gravando isso aqui Não tem problema, não Ó Aquela ilhama Que a gente levou Deu certo? Nasceu, filhotinho? Ah, não Sempre tem gente perguntando Não nasceu ainda? Não, não Tá pra nascer Aí foi pelo Surpresa Nem sabia que tava gravando Do nada Sai do carro Tem uma câmera Três horinhas de viagem Quantas horas de viagem? Três pra ali Três pra voltar Então vai descansar Vai tomar uma água Que a gente vai ver bicho Devo abrir aqui a câmera Pronto Vamos pra lá Esse laguinho aqui Eu acho muito massa Olha que lindo aqui, pessoal Olha que lindo Olha que lindo Ô, meu Deus do céu Não focou Olha esse azul Eu tô falando Às vezes a gente vê Uma ave de longe assim Ah, não dá nada pra ela Mas vai olhar de perto Parece um azubique As cadorinhas É um casal ali? Ou é dois machinhos? É dois machinhos de carolina Um canela E um ancestral Vamos Entrando por aqui agora Olha só O legal Que tem As plaquinhas Com tudinho Olha o casalzinho Dois filhotinhos de marrequinhos ali Provavelmente é Marled É, tava conversando com a galera Era Marled Olha, aqui, pessoal De verdade Uma baita de uma oportunidade Pra quem tá querendo adquirir Um casal de marrequinhos mandarim Pra criar ainda essa temporada Aquele casalzinho ali, ó Pode ver como eles tão bem pesados Nós flagramos eles copulando aqui no lago Eu até dei a sugestão De colocar um ninho Pra eles se reproduzirem Porque eles tão entrosadinhos Que se colocar um ninho Pode acontecer de reproduzir Mas eles estão disponíveis ainda Se não colocar um ninho, ó A chance tá ali Vocês estão vendo? Tá prontinho É só levar Colocar um ninho Porque eles estão bem Acasaladinhos Ó, o macho tá No auge da cor Coloração Reprodutiva E a feminha tá No esquema ali também Tem um coelhinho ali de boa Tranquilhinho Olha ele aí Olha ele aí Olha ele aí Olha o Marcelzão Vindo lá atrás Depois eu troquei mais uma ideia com ele Ele falou Que ele é biólogo Tá começando Criar mais bichos E sempre que vem aqui Na aves exóticas e rara Faz o coração bater mais forte Porque não tem como Gente, é tudo que a gente realmente gosta Olha isso aqui Vamos daqui Pra lá Olhando tudo Olha essas pombinhas ali As capuchinhas Olha que bonita Aquela pomba de leque Que somente a asa dela é preta Inclusive Falando em pomba de leque Nós vamos mexer no manejo Lá do aves e criar Pra gente ver que essas pombas Se reproduzirem, né pessoal Porque o tanto de tempo que tá lá Tá na hora da gente Mexer nos botõezinhos Logo logo tem novidades Olha lá O galo Neo Ramparcha Gigante As naquizinhas E aí, já escolheu? Tô namorando ainda Tá muito difícil Muita coisa pra poder escolher Muita coisa, né? Eu já deixei a carteira em casa Pra não levar nada Que não tem onde pôr Os ovinhos que eu levei Que tá na sua cadeira Desses dois aqui É desse casal mesmo? É desse casal Ah, o legal é que eles Recolhem os ovos daqui E vende E vende Tá vendo, pessoal? A gente conhece as matrizes Olha que legal Essa daqui eu não sabia Tem glu-glu pra nós? Quase, hein? Quase que não saiu O outro cantou lá também Aqui tem as cedózinhas De outra cor Os três? Tá nascendo? Os três tá nascendo dia dois Dia dois? Os três estão desenvolvendo Mas até nascer o frio na barriga Não E piru também é Que nem pavão, né? Ela tem uma sensibilidade maior Até os seis meses de idade Que você tem que respeitar Exatamente Além da jornada de nascimento Tem a questão De saber conduzir os filhotinhos Pelo menos até seis meses Onde ele já tem A imunidade adquirida Olha um ovo Acabaram de botar um ovo ali Olha lá, olha lá Essa daqui é o que? É a sebraite prata Olha lá, pessoal Daquelas que estavam com os filhotos Nossa, que ovão que elas botam Putz, ela vai beber Cadê? Vai não Mas olha lá que ovão Gigantesco Olha, tem vários machinhos Várias fêmeas Dá pra vir escolher Olha, gente Passando aqui Mais um pouquinho No segundo módulo Essa daqui É uma raça de galinha do futuro também Eu tô vendo uma grande Um grande gosto Pelos criadores aí Porque afinal de contas É uma galinha que ajuda em tamanho Porque ela é grande Melhora as raças nesse sentido E ela também tem uma beleza ímpar Olha só Logo logo lá no canal Tem novidades É o que eu posso contar Por enquanto Eu recebi uma surpresa Aguardem Vocês vão assistir Aqui é a feminha Olha, de morfismo É gigantesco, né? Cadê? Aqui é mais É pentinhos É pentinhos dele Aqui, olha Como que eles são pequenininhos Ai É uma briscada de graça aqui E aí, mocinha? Olha o carinha de palhaço Ali no fundo Olha, gente Aqui Mais no finalzinho A gente fez um rolê Todo aleatório Chegamos pelo fundo Foi pela loja Mas o importante Que a gente deu uma atualizada Em tudo E tem um ganção bonito Aqui, olha que bonito Olha, o olho dele não é azul Igual O nosso Mas é bonito Olha a cascata ali, olha Coisa boa demais E ali tá o nosso Nosso não, né? O galo Calma, gente Calma Hoje Já é de tarde Eu fiz um monte de coisa Tá bagunçando a mente Um galo canadense não Um ganso canadense Olha lá, ó Ele tá ali atrás De boa E tem um emusão ali E esse foi o tour Pela Aves exóticas E rara Ó, tem um outro piruzão Aqui Ó, esse aqui foi De boa Gluglu Ó, as bramas Ó, esses aqui São grandes Mas ali na frente Tem um que é bem maior Já já a gente vai chegar lá pra ver Mas, ó Tem três machos Bem bonito Dá vontade de levar tudo pra casa, né, pessoal? Esses daqui são as polonesas Tem uns topetinhos, ó Só que mais bonito que o meu Olha lá, ó Aqui tá, ó Os mini pigs E aí, mini pig? Eita O nariz de tomada Gente, o espelhinho dele é bem duro É bem áspero Olha, olha Olha aquele ali Olha lá, olha lá Se coçando Eita, como coça Como que chama um porco? Que esvinho Ó, esse aqui tá reservado Esse aqui é um músico brasileiro Aquele galo que tem um canto bem Característico Aqui é o casal de Minicornish Ah, lembrei do zorro agora, hein? Ó a carinha dele Vai cantar? Minicornishzinho aqui A feminha tá aqui em cima Vamos ver Tem mais aqui, ó É muito louco, né? Ó o Adrianão E o Marcel de boa ali Observando tudo Aqui tem mais o quê? Tem mais bramas Bastante bramas Ali tem uma baia de Pavãozinho Esse daqui foi separado Porque os outros Tavam tirando a peninha deles Aí ele ficou aqui Junto com os filhotinhos De sedosa do Japão É aqui, ó Lembra que eu falei Que tinha um casal Um casal não Uns bramas Bonito, gente Uma coloração é mais bonita Que a outra Mas esses aqui Específicos Estão todos reservados Olha só Já vinheram Antes Olha só Aquela fêmea ali Que bonita Ó Bravão aqui também Olha que lindo Ó, esse daqui É espetacular Olha essa fêmea Olha que linda E ali tá o Certeza que foi uma Marrequinha cal Que gritou ali atrás As sedozinhas do Japão É muito grande, não é? E ó, tinha ovo aqui, viu? E eu vi Esse brama copulando Com aquela branquinha ali Angola é mato Aqui tem Mais galos músicos Uns franguinhos O que é aquilo ali? Ei Deve ser aquelas galinhazinha Poedeira É Isso mesmo Mais galinha da Angola Aqui Aí é bastante Marrequinhos Mandarinhos Aquele ali é canela? Não Ele mesmo já falou que é não Mais marrequinhos O que que tem ali dentro? Olha essas casinhas Que legal Legal, né? De um viveiro Dá até um designer bonitinho Aqui são os spots Viu? Gansos Ó, parece que é ganso ancestral Ó, mais marlad ali atrás Temos mais Duas espécies exóticas Ali dentro Tá disponível também? Eu não Aqui ó Acho que só eu não Ó Ó Ó Namorada vai ficar orgulhosa Ainda mais que tá pronto Ó Aquele ali Esse aqui tá? Tá Aí pessoal Tá vendo ó Pra quem quiser Esses meninos é uma figura Né pessoal? Olha lá Onde ele já tá ali Tá trabalhando Ou tá enrolando? E aí Ale? Tá vendo o vlog Do aves e criadas Tá vendo o vlog Do aves e criadas Ó Ale Cara Aves exóticas e raras Não é aves exóticas e raras Sem o Koji Cadê o Koji? Cadê o Koji? Cadê o Koji? Koji Cadê você? Eu vim aqui Só pra te ver Já viu a gente aqui procurando? Você é o Koji? Já Já Então você que é o Koji Né? É você rapaz Ah Koji Pois é pessoal Hoje o Koji Eu acredito que ele deve estar Escondido em alguma moita Assim que eu for embora Ele vai aparecer Agora que ele viu Que você chegou com essa blusa floresceiro Hoje eu tô parecendo um vagalume De verdade Olha isso Tem uma laranja Eu não achei a laranja Eu vou achar a laranja ainda Tá moderno Tá moderno E aí ele se escondeu Ele pegou o carro ali Falou assim Eu já volto Quando o Bruno for embora Você me avisa que eu volto Olha Koji Eu voltarei Fica ligado Olha que bacana pessoal Eles tem o carro próprio Pra poder fazer delivery Olha só Telefone Pra contato Vamos seguir lá no Instagram Ficou bacana essa arte aqui Não ficou? Ó Pavão Pavão Avestruz Ringuinec Marreco Cisne Coelho Porquinho da Índia Mandarim Galo Casalzinho De calopsita Olha lá Olha os dois aí Quando o assunto é passarinho O dia rende Daqui a pouco acende a churrasqueira ali A mesinha já tá aqui atrás Já tem a mesa aqui A gente saiu da sua casa Com o intuito de fazer um bate e volta A gente já tá há quanto tempo aqui? A gente falou pra nossas famílias Não precisa vir não Que vai durar Dez minutos Dez minutos Já tem quanto tempo que a gente tá aqui? É melhor a gente ir embora É claro Chicote tá estralando Mas de verdade O que você achou da loja? Você não conhecia ainda? Cara eu achei sensacional Um espaço muito bacana Pra quem tem criança então Cara Pode vir com Digamos Eu e Bruno Pode trazer cartão de crédito Fica logo E aceita E tem muito bicho interessante aqui Muita coisa boa É isso aí Marcelzão Satisfação em conhecer E é isso aí pessoal Esse é o intuito da família Aves e Criar Tratamos uma ideia E aprendemos Vimos bicho E esse foi o vlog de hoje Obrigado por terem acompanhado Clica aí no joinha Pra fortalecer Beijão Fiquem com o nosso bom Deus E ó Até qualquer hora Viu? Aquele tchau triplo Tchau 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 Tchau